Olá, boa tarde, o governo agora está no ar. O presidente Jair Bolsonaro participou no Palácio do Planalto da posse dos ministros Marcos Pontes na Ciência, Tecnologia e Inovações e de Fábio Faria no Ministério das Comunicações e defendeu a responsabilidade dos homens públicos perante a sociedade. Todos nós temos uma enorme responsabilidade com o destino dessa nação. Fábio falou que ia se ausentar um pouco da família. Realmente tem que ter muita cabeça no lugar, muito apoio familiar para levar avante esse propósito, esse convite que ele ora assumiu, de promover as comunicações do nosso Brasil. Quanto melhor estiverem as nossas comunicações, transmitindo sempre a verdade na ponta da linha, melhor estaremos todos nós. Bolsonaro também afirmou que todos os poderes têm de respeitar a democracia e a Constituição. Dizia a vocês que não tem momento como esse que vivemos no Brasil, que pesem os pequenos percalços de ter ao seu lado uma grande parte da população confiante em nosso trabalho. cada poder, cada poder, de per si, com harmonia, com independência, fazer valer os valores da democracia para que nós consigamos atingir os nossos objetivos. O nosso povo respira a liberdade. Temos uma Constituição pela frente, que pese algum de nós até não concordar com alguns artigos, mas temos um compromisso, todos nós, do judiciário, do legislativo e do executivo, de honrá-la e respeitá-la para o bem comum. E olha, os estudantes de todo o país devem ficar atentos às novas datas de inscrição para programas que dão acesso às universidades. O sistema de seleção unificada SISU começa em 7 de julho com uma novidade. Será permitida pela primeira vez a inscrição em cursos à distância. O programa Universidade para Todos, Prouni, passou para 14 de julho. E o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, abre o processo no dia 21 do mês que vem. A mudança foi um pedido das instituições de ensino superior, públicas e privadas. E a gente fica por aqui, outras notícias nas nossas redes sociais. Até a próxima!